Se eu fosse conversar com vocês, bem espontaneamente, quais seriam as dúvidas que os irmãos teriam? Vamos fazer uma listinha aqui. Quais seriam as dúvidas que vocês vivem? Pode falar. Por que o adolescente não muda de humor tão radicalmente? Tá. A mudança do humor do adolescente. Do humor do adolescente. Certo. O que mais? Teimosia da criança. Tá. Nós estamos falando de criança de que idade? Teimosia. Tá. O que mais? Limites. Limites. O que mais? Birra. Criança embirrada. Birra. O que mais? Por que na adolescência eles se afastam de Deus? Por que na adolescência eles se afastam de Deus? Afastamento de Deus na adolescência. O que mais? Eu tô marcando pra não esquecer. Educação sexual. Educação sexual. O que? As perguntas? Não. Idade sexual. Então, a hora que eu for falar eu respondo. O que mais? Diferença de temperamento entre irmãos. Tá. Diferença de temperamento. O que mais? Briga entre irmãos. Briga. Entre irmãos. O que mais? Assunto é grave, né? Porque adolescente sabe tudo. Você vai falar pra ele que eu não sei. Porque adolescente sabe tudo. O que mais? Por que a criança não tem facilidade? Pera aí, só um instante. Isolamento da criança. Porque as crianças se isolam. Isolamento. Se cresciam com facilidade. Não entendi. Se cresciam com facilidade. A influência que eles... Certo. Especialmente do adolescente, você está falando? Tá. Influência. Externa. Externa. Certo. Mais alguém? A gente tem os limites da tecnologia. Certo. A gente entra nisso. Limites da tecnologia. O que mais? Dizer não para as coisas que não funcionam? Dizer não. Entre em limites. O que é honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? Entra tecnologia e quando? O que mais? O que mais? Afastamento de Deus. Rejeição à palavra. Rejeição à palavra. A questão das fases do desenvolvimento. Por exemplo, em relação... que a coisa constrói mais a luz e a palavra. Certo. As fases do desenvolvimento. Fases do desenvolvimento. Rebeldia. Acho que entra aqui em teimosia. Tá? Quem que perguntou da rebeldia? Quem que falou? Tá. Tudo problema dos vizinhos. Mais alguma coisa? Certo. Tempo de qualidade. Tá. Acho que já temos material para caminhar. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez? Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a conduzir os nossos filhos ao Senhor. Para que o teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 20, versículo 5. Depois versículo 11, 12 e 13. Lá diz assim. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez, um e outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nós vamos entender algo simples. Os filhos, de acordo com o Salmo 127, eles são uma herança do Senhor. Mas é uma herança curiosa, porque herança é dada na morte do progenitor. Deus não morreu. Mas ele nos deu uma herança. Então é uma herança que nos é dada temporariamente. Filhos são nos dados, por um tempo, para serem devolvidos ao Senhor. Eu vou falar uma frase que eu considero ideal. Mas é difícil de alcançar esse ponto. Mas é o ideal. É onde o Senhor quer que a gente chegue. Filhos nos são dados ingênuos, para que a gente devolva a eles obedientes. Filhos nos são dados ingênuos, para que a gente devolva a eles obedientes ao Senhor. Então a criança, ela tem uma dupla paternidade. Nós somos pais temporariamente, durante um tempo. Porém o alvo é que elas sejam filhos de um verdadeiro pai. De um pai perfeito, que é o pai celeste. Então a nossa paternidade, ela é temporária com eles. A nossa paternidade deveria ser uma preparação, para que a gente os devolvesse ao verdadeiro pai. Os irmãos estão entendendo? Então filhos, quando o senso comum diz que filhos foram criados para o mundo, há uma certa verdade nisso nas escrituras. Porque nós não os preparamos para o mundo. Nós os preparamos para viverem esta vida com a figura de Deus Pai, na vida deles. Vocês estão me entendendo? Então filhos nos são dados com isso. E aí, o primeiro texto está dizendo que o homem de inteligência, essa inteligência das escrituras, não é a inteligência comum que a gente está habituado. Não é essa inteligência matemática, o raciocínio matemático, espacial, linguístico. Não é essa inteligência. A inteligência que as escrituras colocam, é aquela pessoa que sabe olhar a vida sob a perspectiva do Senhor. Ele está dizendo assim, como águas profundas, são os propósitos do coração do homem. Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Entenda o que eu vou falar. Toda conduta externa da criança tem um motivo interno, tem uma motivação. Então nós temos uma motivação, um desejo dentro de nós. Esse desejo é expressado em forma de uma conduta. Em geral, quando a gente fala de correção, quando a gente fala de disciplina, quando a gente fala de ajudar um filho, a gente está falando de mudar a conduta. Só que nas escrituras, é interessante. Porque nas escrituras, a conduta deriva de uma motivação. Então, se a gente não entender o que está havendo com o coração da criança, a gente não consegue compreender o porquê ela está agindo do jeito que está agindo. Então, a gente precisa aprender a descobrir o que se passa dentro dela. Para então, a gente poder regular com exatidão o externo dela. Pais mais bravos aqui vão impor uma conduta e ponto final, acabou. Eu quero essa conduta, ponto final, acabou. E tem filho que vai ser obediente. Só que não é esse o ideal que a gente quer. O que a gente quer é que a criança entenda as coisas. Para ela fazer de acordo com um bom entendimento. Não abram. Eu só vou citar. Os que estão anotando, anotem aí. Provérbios 12.1 diz assim. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Você quer corrigir teu filho? César, eu quero corrigir meu filho. Então, a tua tendência é corrigir a conduta. Filho, você pôs o dedo na tomada. Eu não quero que você faça isso. Não vai fazer nunca mais, está entendendo? Te dá uma varada. Se você repetir, vou te dar duas. Repetir outra vez, vou te dar três. E por aí afora. Ponto final, acabou. A gente quer corrigir a conduta. Mas, pelas escrituras, a Bíblia está dizendo assim. Quem ama a disciplina, ama o... Eu tenho que pôr na criança um entendimento. De forma adequada. De tal maneira que ela não coloque mais o dedo lá na tomada. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos gradativamente, ao longo da formação, a entenderem as coisas. Para eles tomarem decisões corretas. Está fazendo sentido até aqui? Perguntas até aqui. Posso tocar? Certo. Aí, ele diz assim. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é pura e reta ou não. Então, a ação denuncia a motivação. Nós precisaríamos aprender a enxergar além do plano óptico. A gente deveria aprender a enxergar um pouquinho o coração de uma criança. Aí, ele vai dizer assim. O olho que ouve, o ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez um e outro. O que ele está ensinando? Ele está ensinando que para você avaliar uma criança, você tem que ter o quê? Ouvido e olho. Aqui nós temos o primeiro ponto. Não se educa filho sem tempo. Ponto. A única pessoa no nosso meio que é capaz de não ter tempo e educar bem os filhos é a viúva. Porque Deus fez uma promessa para ela. Que ele seria o pai dos filhos dela e marido dela. Então, essa encontra da parte de Deus, eu conheço viúvas que têm que trabalhar dez horas por dia. E os filhos, gente boa. É impressionante, gente. Tem filho de viúva que é dez vezes melhor que os nossos filhos. É impressionante. Como é que dá certo? Dá certo por quê? Porque Deus fez uma promessa. Fora isso, não tem jeito de ajudar filho, de edificar filho sem tempo. Porque filho tem necessidade de tempo. Esses dias uma psicóloga me contou, ela teve que fazer um trabalho, fez um trabalho num hotel de criança. Já tem esse nome lá em Maringá, né? Então, a criança fica num hotel durante uma parte do dia, não é uma creche. E aí, ela foi, essa psicóloga teve que fazer nesse lugar e ela não podia interagir. Então, o combinado é que não podia ter interação nenhuma. Tá bom. Então, ela estacionou o carro e ficou observando as mães tirarem os filhos do carro. Aí, afiliarada naquele desespero. Quando essa psicóloga entrou, veio uma criança de dois para três anos de idade e agarrou na perna dela e falou, mamãe, mamãe. E ela não podia interagir. Como é que uma criança de dois para três anos de idade elege uma estranha como mamãe? Porque nós temos que entender algo básico do ser humano. Criança precisa de pertencimento. Se você não der isso daqui para ela, ela vai adoecer emocionalmente. Criança precisa saber que é amada. E a primeira coisa que demonstra amor é tempo. Se você não der tempo, ela vai construir algum tipo de problema emocional. Quando Jesus foi qualificado como filho pela primeira vez pelo pai, o pai disse assim para o filho, este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Presta atenção nisso. Você me elege o problema que você quiser de fundo emocional. Sexualidade, anorexia, bulimia, os transtornos de imagem, transtorno desmórfico corporal, resistência, rebeldia. Você pode eleger o problema que você quiser. Todo o problema, todo o problema emocional de uma criança começa numa palavra. Essa palavra se chama aceitação. O Espírito falou assim, este é meu. Todo filho tem que ter garantia, diz daqui. Se vier em demasia, você estraga, porque você não consegue transferir ele para Deus. Ele vai depender só de você. Se vier de menos, ele acha que não é aceito por você. E ele vai construir algum mecanismo para se sentir aceito. Então, todo o problema de ordem emocional que os nossos filhos têm, todo, todo, todo problema de ordem emocional que ele tem, deriva disso daqui não está bem construído nele. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, a minha filha demandou o dobro do tempo e o dobro da atenção para dar a mesma aceitação que o meu filho teve. Enquanto o meu filho, a gente fazia isso daqui, e era suficiente, nela a gente tinha que fazer isso daqui, para ser suficiente. Porque cada um de nós, como nasceu em pecado, e nasceu já desregulado, a gente nasce desregulado. Cada um de nós tem uma necessidade de aceitação. Se o pai não identificar essa necessidade e suprir isso de forma adequada, ele vai começar a construir um problema. O primeiro problema e a grande doença que a Bíblia trabalha. A Bíblia sugere duas. Diretamente, a Bíblia sugere a ansiedade. Então, filhos são mais ansiosos quando eles não têm um bom nível de aceitação. A segunda doença é a depressão. O desânimo. A Bíblia traz em forma de desânimo. Uma doença que deriva do problema da aceitação. Vocês estão me entendendo? Entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o problema que o seu filho está vivendo é culpa sua. Nossos filhos vão ter problemas. Eles nasceram num corpo caído, num mundo caído. Eles vão ter problemas. Eles vão ter lutas com pecados. Não vai ter jeito. Então, eles vão se debater para serem amados, para se sentirem amados nessa vida. Para terem aceitação. O que eu estou dizendo para vocês é que com poucas coisas a gente consegue equilibrar a vida dos filhos. Não precisa de muito para conseguir fazer esse movimento de equilíbrio dentro da vida dos filhos. Só que a primeira coisa que eles têm necessidade é disso daqui. Então, aí ele diz o ouvido que ouve, o olho que vê, e depois ele vai dizer não ames o sono. Para que não? Porque filho nós vamos formar durante muitos anos. Até que idade se acha nas escrituras que nós somos responsáveis por formar filho? O que as teorias dizem? Até dois anos é formada a personalidade. Até cinco anos. Outros dizem até seis. Até oito. Doze. O que a Bíblia diz? Jesus é a nossa base. Jesus foi formado na casa dos pais até os? Trinta. Então, até que idade nós vamos formar os nossos filhos? Trinta. Se o povo aí fora me ouvir, eu sou retrógrado, quadrado, burro. E eu não sou nada disso. Pelo menos eu acho que não. Porque eles não ouvem segundo as escrituras. eu casei com vinte e dois anos. Quer dizer que eu ainda devia responsabilidade aos meus pais? Claro que não. A Bíblia manda eu deixar pai e mãe. Então, como é que meu pai ia me formar até os trinta? Porque a ideia é a seguinte. Nós vamos formar o filho no temperamento, na personalidade, entre vinte e vinte e dois, a gente fez os ajustes que precisava. Depois, nós vamos formá-los na experiência de vida. Então, vou contar uma história para vocês. Eu tinha vinte e sete anos de idade, comprei um terreno. Liguei para o meu pai, feliz da vida. Pai, comprei um terreno. Meu pai falou assim, a caída é para frente ou é para trás? Eu falei, por quê? Você sabe qual é a diferença? Se a caída é para frente, quem drena a água é a prefeitura. Caiu na rua. Se a caída é para trás, vai para o teu vizinho. Quem drena a água é você. Eu não sabia. Só que, se eu tivesse tido o entendimento que eu tenho hoje e a humildade, eu teria entendido que até os trinta anos eu estou em formação. Eu estou aprendendo coisas da vida. Isso eu faço com os meus filhos. A gente bate papo sobre decisões que eles têm que tomar na vida. Eu tenho um de vinte e nove, mas de vinte e cinco. Então, a vida deles é deles, são maiores de idade, mas não tem nenhum assunto novo que eles não passam a mão no telefone e liguem ou para mim ou para a mãe. Para perguntar a respeito de como reagir com aquelas situações. Vocês estão me entendendo? Só que a Bíblia faz uma distinção. A Bíblia faz uma distinção até os doze anos de idade. Então, abram em Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua? Por que a sua mãe? Primeiro ponto que eu pus em destaque, aceitação. Vou pôr um segundo ponto agora em destaque. Aqui está o filho. Quem é o primeiro elemento na casa que protege o filho? A mãe. Quem é o segundo elemento na casa que protege o filho? O pai. Prestem atenção. Por proximidade, o erro da mãe é mais grave que o erro do pai. Até que idade isso vai? A Bíblia põe um único divisor na vida do nosso Senhor. Qual é o divisor? Doze anos. Aos doze anos, quem falou com o Senhor lá em Jerusalém? O pai ou a mãe? Filho, eu e teu pai desesperados estamos à tua procura. E ele responde, vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? Então, até os doze anos, pelas escrituras, estou respondendo a tua pergunta, até os doze anos, pelas escrituras, a mãe tem mais peso de responsabilidade sobre o filho. Por isso que a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Só que, dos doze até o restante da formação, dezoito, vinte, vinte e dois anos, quem tem peso é o pai. Por quê? Deixa eu achar o texto para vocês. Vinte e oito, sete. Olha o que diz lá. É a mesma realidade do versículo, mas agora mudou os personagens. Olha o que diz no vinte e oito, sete. O que guarda a lei é filho prudente. No outro versículo falou da criança, não falou do filho. Agora diz assim, o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu? Gente, agora está falando de um filho, não está falando de uma criança. E está falando que esse filho é companheiro de libertinos. gente, para ser companheiro de libertinos, tem que ter pelo menos acima de doze anos. Porque abaixo de doze anos é tudo criança. Está fazendo sentido? Venha envergonhar o seu pai. Por quê? Porque acima dos doze anos, o pai precisa ter uma intervenção maior dentro da vida do filho. Porque é hora de ensinar a viver a vida. E para viver a vida, você tem que ter limite. Tem que ter a figura do pai. Até aqui está fazendo sentido? Claro, para os irmãos. Gente, é tão simples. As regras são tão simples, mas tão simples. Ou seja, até os doze anos, mamãe, particularmente, eu sugiro que a mulher não trabalhe fora até os trinta anos do filho. Mais novo. se você teve um temporão, o que nós vamos fazer? Já vou explicar a diferença do papel do pai e da mãe. Então, a mãe tem que estar presente para observar o filho. Para ver o que está acontecendo. gente, meu papel é ler gente. Minha esposa faz isso com os meus filhos cem milhões de vezes melhor do que eu faço. Ela acorda lá e diz assim, César, a Jéssica está triste. Acho que você devia sair jantar com ela. Nossa, lê, será? Em casa, eu sou homem, eu não sou terapeuta. Eu acho como homem. eu não percebo as coisas. Quem percebe é a mãe. Mãe precisa de tempo para ter percepção. Mulher, presta atenção no que eu vou te dizer. Você recebeu o sublime papel da parte de Deus de preparar pessoas para o Senhor. Você tem noção do valor disso? Tem uma história verdadeira que quatro teólogos norte-americanos se reuniram para discutir qual era a melhor versão da Bíblia. Um então sugeriu que era King James, outro sugeriu uma outra versão, terceiro, uma outra versão, mas o quatro teólogo falou assim, a versão da Bíblia que eu mais preferi na minha vida foi a que a minha mãe leu para mim. vocês estão me entendendo? A psicanálise sugere que o esquizofrênico ele é esquizofrênico porque entre o quarto e sexto ano de vida dele com a mãe ele rompeu com a mãe. Por que que a psicanálise conclui isso? porque os desenhos de um esquizofrênico equivalem a essa faixa de idade, quatro a seis anos. E o rompimento com a mãe é enlouquecedor. Mãe precisa dar tempo. Tempo. E tempinho bom. feliz da vida com aquele papel. Sabendo que aquele papel foi Deus quem concedeu para ela. Onde o pai e a mãe tem que entender que até aquele período eu tenho um teso maior na formação do meu filho. Vocês estão me entendendo? Queridos, eu estou apresentando para vocês não teoria. Eu estou apresentando para vocês as escrituras. do jeito que o nosso Senhor Jesus foi formado. Ele é o nosso modelo e é nele que nós vamos nos basear. Porque ele é o primeiro de muitos filhos, de muitos irmãos. Ele é o primeiro, é assim que ele foi formado, é assim então que nós vamos formar os nossos. Particularmente, mas aí eu não tenho uma base bíblica para dar para vocês. Particularmente, dependendo da separação que você teve, eu vou considerar que algumas mulheres separadas se encontram na condição de viúvas e que Deus vai visitá-las do mesmo jeito. Você está me entendendo? Dependendo do jeito que houve a história, o motivo pelo qual se deu tanta união quanto a separação, então o Senhor visita essas irmãs e as socorre como se fosse uma viúva. Nós vamos entender que, eu vou então colocar um terceiro ponto, nós vamos entender que Deus definiu papéis para o homem e para a mulher. Vou colocar dessa maneira. Aqui está a mãe, aqui está o pai. O principal papel do pai na vida e na formação do filho é limites. Só anotem aí. 1 Pedro 1,13 lá diz assim, por isso, singindo o vosso entendimento. Entendimento é pensamento. O pensamento da criança precisa ser preso. Ele precisa ser prendido, fixado dentro dele. Mãe não faz isso. Mãe fala uma, duas, três, cinco, dez, quinze, e o filho não ouve. Pai fala uma ou duas e está resolvido. Beira algo irritante. Estou certo para as irmãs aí? Só que vocês têm que entender, gente, isso daí não é fraqueza de vocês, não é resistência do filho com vocês. Isso daí é que Deus não deu o papel para vocês. Vocês não têm a bênção de Deus para pôr um limite. Vocês têm uma pontinha disso. Eu não estou dizendo que a mãe não põe limite. eu estou dizendo que a ênfase principal do papel da mãe não é o limite. A ênfase principal do papel da mãe é afeto. Mãe precisa fazer isso daqui. E o pai fala uma ou duas vezes e o pensamento amarra na cabeça do filho. É uma coisa impressionante. Então, quando a gente entende esse papel, eu tenho texto bíblico para provar isso daqui. No papel dos homens, anotem aí, Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 12. Hebreus 12, 4 a 12. E no papel da mulher, anotem aí, Isaías 49, versículo 15 e 16. Como nós não temos muito tempo, eu estou só citando e... então, mãe garimpa filho de um jeito, o que é garimpar? É colher informações dele. Mãe garimpa filho de um jeito que o pai nunca vai fazer. Porém, o pai põe um limite de um jeito que a mãe nunca vai fazer. O que nós precisamos? Unir forças. Cada um dentro do seu papel. a mãe vai lá, vincula, conversa, garimpa, destrincha o que está dentro do peão, chega para o marido, descobri isso daqui, fiquei vendo isso daqui, tem isso daqui, o que você acha? Os dois juntos decidem e o pai vai lá e prende o pensamento dentro do filho. Gente, se a gente fizer isso, acabou psicologia infantil. não vai ter. Por quê? Porque funciona. Isso funciona e o impressionante é que isso funciona para crente e funciona para ímpio. Porque os princípios de Deus para o casamento são para toda a terra. Se um casal de ímpios aplicar isso daqui, eles vão ser bem sucedidos na formação dos filhos. Então a gente precisa, tem homem que é fraco, não consegue por limite, tem mulher que é estressada, não consegue dar o afeto de forma adequada, simplesmente não consegue, e aí o filho vai reagir a tudo isso daqui. Um de vocês aqui perguntou sobre isolamento. Sabe uma das coisas que faz o filho se isolar? É quando isso daqui é bagunçado. sabe o que ele faz? Não quer nem saber daquela muvuca. Esse é um dos motivos. Ele pega e se isola, porque aquilo é desgastante. Um dos motivos de isolamento pode ser os problemas familiares que a gente está tendo. Então, três pontos. A aceitação é o início de tudo, isso tem que ser bem dado. O que dá aceitação para filho? Tempo e toque. Isso até os cinco, seis anos de idade. Tempo e toque. Depois disso, conversa. Dá muita aceitação para filho, porque ele se sente acolhido à medida que você conversa com ele. Vocês estão me entendendo? Então, isso equilibra filho. E aí, os papéis, a mãe mais próxima, depois o pai, e aqui os papéis que eles precisam ter. A mãe com afeto, o pai com limite. Às vezes, esse é o problema, porque, entenda uma coisa, a Bíblia não foi escrita para inteligentes. A Bíblia foi escrita para humildes. E a gente, então, tem uma dificuldade de entender que coisa simples funciona. então, às vezes, você paga uma fortuna para um psicólogo para ouvir uma teoria nada a ver e aqueles princípios simples e que funcionam, a gente pode desperdiçar. Vocês estão me entendendo? O que eu estou apresentando para os irmãos, tem 32 anos que eu faço isso daqui. Funciona. Simplesmente funciona. Estabiliza os filhos. e essas famílias que não estão hoje no contexto tradicional que a gente conhece? Um pai, uma mãe, que namoraram, se conheceram e tiveram filhos deles. Está me entendendo? O princípio central aqui, mas eu não conheço a história de vocês, então, vocês têm que me ouvir e dividir por 50, eu posso estar errado. O princípio básico é, se há um novo casamento e os filhos ainda têm pai e mãe, o pai e a mãe é quem devem exercer o papel. O pai e a mãe biológico. Você está me entendendo? Onde que aquela pessoa que fez o novo casamento poderia entrar se não há pai e mãe ou se os filhos o elegem como pai? Mas havendo o pai e a mãe, o pai e a mãe deveriam fazer o papel. Tudo bem? Essa é a ideia. Ah, e se o pai não fizer? Ganhe as crianças de tal forma que elas olhem para você e digam assim, papai, pode fazer o que? O que eu preciso fazer? Mas você tem que ganhar eles, você não pode impor isso, porque eles já têm pai, se não dá uma briga e uma briga feia e aí é ruim de resolver. Então, algumas pessoas, alguns profissionais dizem o seguinte, que você precisa equilibrar qualidade e quantidade. O ideal, eu entendo, nós não temos um texto bíblico que proíba a mulher trabalhar fora. porém, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia define que a mãe tem um papel singular de edificação, então, você vai ter que fazer bem feito o tempo que você tiver. E se porventura você compreender que não é possível com aquele tempo, aí você vai ter que reconsiderar o trabalho. Eu preciso fazer um adendo aqui, por que quem estava aqui ontem eu disse isso? Eu vim ontem para falar sobre dinheiro. Porque, gente, entenda o seguinte, eu comecei falando que não se educa filhos sem tempo. Tá? O que que rouba o tempo nosso? O que rouba o tempo nosso é conta para pagar. Quanto mais conta você arruma, mais você tem que trabalhar para pagar. Você está entendendo? Então, o dinheiro ele é um problema gravíssimo, porque se o dinheiro não for organizado no seio familiar, você simplesmente tem que trabalhar para poder ter aquilo. Aí você compromete a formação das pessoas. Então, um casal com orçamento apertado, eu não estou entrando nos temas aqui, numa outra ocasião, que eu vier partilhar sobre dinheiro, eu vou falar sobre isso. Se você tem um orçamento apertado, você não pode ter conta nenhuma. Nenhuma. Nossa, César, mas a rechuele em dez vezes. A primeira compra é 20% de desconto. Se eu fizer o cartão, é. eu tive uma paciente que estava com 23 prestações acumuladas. Ela foi, fez a primeira compra, 20% e me contou isso, 20% de desconto, fez em dez vezes, quando ela foi pagar a segunda parcela, aliás, a primeira parcela, ela fez uma outra compra, de mais dez vezes. Ela tinha 23 meses para frente para pagar as contas. então assim, não dá. Então o que define tempo nas escrituras é dinheiro. Vocês estão me entendendo? Aí é um nó esse assunto. Por quê? Porque sem medo de errar, algumas famílias aqui estão com problemas, problemas mais severos, porque estão em dívida apertadas. E se você não resolver isso, e gente, por isso que eu falei que eu e a Alessi somos um milagre, porque eu, presbítero da igreja, casado, conferencista, no sexto ano de casado, devia um ano de salário. E a Alessi não sabia. Eu sou um milagre da parte de Deus, porque eu falei, Senhor, eu pus o joelho no chão e falei, Senhor, eu preciso de ajuda nisso. Peguei um irmão que me discipulou um ano na minha vida financeira toda semana, até eu aprender a lidar com dinheiro. Nunca mais deixei essa lição. Vocês estão me entendendo? Não teria crescido se não tivesse aprendido essa lição. Então, aqueles irmãos aqui que tem o orçamento apertado, que estão com pressão financeira ou que estão em dívida, vocês vão ter um problema para formar o filho de vocês. então, você quer resolver? O primeiro grande desafio é pagar as contas. Pagar as contas, parar de fazer conta, fazer uma poupança, se for possível, no orçamento, e então, começar o período de formação dos filhos. Tudo bem? Perguntas? Posso tocar um pouco mais? Deixa eu entrar nas questões práticas. Por que que nós podemos ter teimosia ou rebeldia? Vamos lembrar da base nossa, tá? Se uma mãe fala muito, segura sua bolsa, segura firme, isso. Eu sou a mãe, ela é o filho, me dá, me dá, me dá isso daqui, que menina, eu tô te dizendo, você vai ver, quanto, é meu, quanto mais eu faço isso, mais eu tô treinando ela na resistência, e eu tô treinando ela em resistir, vocês estão me entendendo? O que que a gente faz? Tudo bem, à noite, o pai conversa com o pai, o pai chama no quarto, sua mãe me contou hoje a história que você não entregou a bolsa pra ela, foi isso? Então, eu não quero mais que você resista a sua mãe, papai vai te corrigir, eu não quero isso acontecendo, sei lá, no quarto, uma varadinha, já já eu falo sobre correção, uma varadinha, pronto, porque quem que prende o pensamento? O pai, não é a mãe. Então, falação demasiada de mãe que mãe aqui fala muito. Tem marido fazendo assim, ó. Falação demasiada de mãe produz resistência. Porque a mãe não põe limite, não é papel dela. Então, ela fala, 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 aquilo não vai funcionar e isso tem que ser resolvido. Você está me entendendo? Então, um dos problemas que produz isso daqui é uma falação demasiada. Tem crianças que nascem fáceis e tem crianças que nascem difíceis. Vamos montar uma outra regrinha para os irmãos. a alma nossa é composta de três elementos, pensamento, emoção e vontade. Prestem atenção. Bíblia tem texto para tudo isso daqui, só que nós não temos tempo para abrir. As crianças, tem criança que nasceu com o pensamento em negrito. Esses dias um casal muito querido, muito querido, mas a mãe muito estressada e o pai quase passivo. A criança chegou em casa, a mãe chegou estressada, a criança com sete anos de idade. Ela virou para o pai, olhou o pai, a hora que a mãe chegou estressada, viu que ia dar um sururu qualquer lá. A criança virou para o pai e falou assim, pai, vamos guardar a bolsa do senhor que está aqui no balcão? Aí, essa criança foi lá e ajeitou o balcão. Por que uma criança de sete anos de idade faz isso? Já percebeu que a mãe é estressada e que a mãe vai brigar porque a bolsa está no balcão. O que ele fez? Desenvolveu uma coisa chamada toque. com sete anos de idade. Eu estou com um grupo de mulheres que eu estou cuidando. Nós levantamos toque em crianças de quatro anos, arrumando a cama de um jeito perfeito. Quatro anos de idade. Aí eu brinco e digo, mas não vai faltar trabalho. Porque a criança teve a percepção do ambiente. Tem criança que nasce perceptiva e aí ela pensa em demasia. O que nós vamos ter que fazer? Você vai ter que produzir este pensamento. Você vai ter que tirar o negrito dela. Está fazendo sentido? Tem criança que atingiu, que o pecado atingiu a emoção. Ela escreve em negrito na emoção. Então a criança não tem tristeza, ela deprime. A criança não tem irritação, ela chuta coisa. Ela põe para fora a emoção dela de um jeito muito pesado, de um jeito muito carregado. Por quê? Porque como nós nascemos em pecado e nós nascemos com uma série de distorções, a criança na emoção dela desenvolve essa emoção mais intensa. O que nós vamos ter que ensinar? a escrever sem ter o negrito. Só que tem criança que nasce com isso daqui. Criança que é impulsiva, arteira, e riqueta, que toma um monte de decisão espontânea, sozinha. Criança que é muito intensa, especialmente nas decisões, na conduta dela. Por quê? Porque o pecado atingiu ela, o pecado original, atingiu ela na vontade. O que nós vamos ter que fazer? Ensinar ela a escrever a vontade sem ter o negrito. Olha como que a psicologia olha isso daqui. Eu estou olhando a alma. A psicologia diz que essa criança tem transtorno de ansiedade, diz que essa criança tem transtorno de humor, porque toca na emoção, e diz que essa criança tem transtorno de conduta. E aí beira a conduta ilícita, errada, grave, quando na verdade, isso daqui é só uma distorção que o pecado fez. E o que nós fazemos ao longo dos anos é que nós vamos tirando a intensidade que existe dentro da criança. Está fazendo sentido? então tem criança que é teimosa porque ela tem uma vontade muito forte. Esta criança que é teimosa ou que tem essa teimosia, não a rebeldia, que tem essa teimosia, o pai vai ter que se fazer mais presente. Porque quem segura a vontade do filho é o pai mais do que a mãe. pensamento? E na criança que tem o pensamento acelerado? Primeira coisa que nós vamos fazer, põe ela falando. Porque eu falar alivia o pensamento. Alguém aqui tem filho quieto? Quieto? Mais quieto? Mais reservado? Esses a mãe mais tem que oi querido. Como é que foi o dia? Foi bom. Mas bom de que jeito? gente paciente que não fala, dá uma canseira. Mas dá uma canseira, porque você tem que perguntar, você tem que perguntar, mãe vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai ter que ensinar ele a falar. Se ele falar, ele vai pensar menos. Porque ele está pondo para fora. Se ele ficar muito quieto, ele resolve tudo no pensamento. Aí é um perigo, porque você não sabe as decisões que ele está tomando. Então a primeira providência para uma criança que tem muito pensamento é por ela falando. A segunda providência é ensinar ela a pensar aquelas coisas. Nós vamos tirar a intensidade que ela tem do pensamento. A criança que tem a emoção é um pouquinho mais grave, porque na Bíblia a emoção deriva do pensamento. Então durante o período de formação, ela tem que pensar para sentir. Na vida adulta também a gente pensa para sentir. Mas durante o período de formação ela vai ter que primeiro pensar para depois sentir. Então a criança que tem isso daqui, a mãe tem que pôr falando, tem que ensinar a pensar e depois vai ter que ensinar a ter a emoção adequada. Vou dar um exemplo. a criança chega do colégio, teve um problema no colégio, entra em casa de cara feia, a mesa do almoço está posta, ela passa pela mesa, vai no quarto, bate a porta e fica no quarto. Ela ficou irritada e está tensa demais. O que o pai e a mãe têm que fazer? Oi, querido, o que houve que você chegou assim? Lá no colégio, é tudo bem, só que você não precisa ter toda essa reação, você vai tirar um negrito, você vai tirar a intensidade, é natural ter problema no colégio, é natural a gente ficar chateado, então vamos lá para a mesa agora do almoço, daqui a pouco você vem, fica quieto, então você tira a intensidade que ela está tendo. Sobre os papéis do pai e da mãe, na divisão, se você ameaça, você vai ver que o seu pai chegar, está errado? Mas claro, eles não escutam a gente, eles não escutam as mães, por que que eles não escutam as mães? Por que? Então, se você ameaça, você vai ter que cumprir, porque se você não cumprir, vai piorar a tua palavra fica indiscreto, a segunda coisa, que não é para colocar o pai nessa figura da ameaça, o pai é para resolver o problema, então você não precisa comunicar nada, você chega para o marido, diz para ele o que houve, e ele vai até lá e resolve. Eu tive uma experiência interessante com o André, foi a primeira vez que eu entendi uma coisa, o André tinha uns 12 anos de idade, eu cheguei em casa depois de um dia cansado, Alice me falou assim, César, eu pedi para o André descer o lixo e ir até a farmácia para mim, e ele disse que não ia. Gente, olha que ela falou aquilo, mas ferveu. mas, eu já estava um pouquinho mais trabalhado pelo senhor, eu esperei até o outro dia, pedi graça do senhor, aí eu tomava café com eles de manhã, fazia o devocional, aí eu falei, filho, papai preciso te fazer uma pergunta, mamãe me disse que ontem ela pediu para você descer o lixo e para você ir na farmácia e disse que não ia, é isso mesmo? Ele arregalou um olho desse tamanho, ele sabia que a coisa ia ficar complicada. aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai descer o lixo agora e a hora que você chegar depois do almoço você vai até a farmácia. Resolvi, não disciplinei, mas eu tive uma conversa, eu falei, filho, deixa eu te fazer uma pergunta, pai ou mãe pede algo errado? Pai, não? Filho, então só cabe uma resposta, qual resposta? Sim, papai, sim, mamãe. Tudo bem? Você está entendendo isso? chegou o almoço, conversei de boa, Deus, foi muito gracioso, aí é que eu digo que eu nunca tinha pensado nisso. Chegou no almoço, eu falei, então filho, você sabe a obrigação que você tem agora. Ele falou assim, pai, eu tenho basquete às três horas da tarde e o... a farmácia é do lado da escola, o senhor me permitiria pegar o remédio depois do basquete? aí que eu me toquei. Fiz isso daqui. Isso é possível. Negociar é possível. Dizer não não é possível. Quando que o filho pode negociar com você algo? Depois dos doze anos de idade e não antes. Antes, vontade nossa tem que valer. mas para a vontade valer, mamãe tem que fazer papel dela, papai tem que fazer papel dele. Porque aí funciona. Senão, filho pode resistir mesmo antes dessa idade. Tudo bem? Posso passar esse tema? Vamos lembrar de uma coisa. a mãe tem que cumprir um tanto o papel do limite. Quando que ela vai cumprir esse papel do limite? No dia a dia, numa coisa que, nas coisas do dia a dia, a mãe tem que tentar fazer. Tá? Quando que ela vai transferir para o marido? Quando o nível de resistência ficou acentuado demais. Vocês não vão transferir tudo para nós. Vocês têm que cumprir o limite do dia a dia. Certo? Quando que você tem que disciplinar? Quando há um enfrentamento da sua autoridade. Aí não tem alternativa. Eu tenho um casal de amigos nossos, a criança dela, ela brincou com os brinquedos no tapete, a criança era pequena, aí a mãe falou, agora guarde os brinquedos na caixa. Não, não vou guardar. Querido, eu quero que você guarde na caixa. Não vou guardar. Você tem certeza que você não vai guardar? Não vou guardar. Foi lá e disciplinou uma vez. Trouxe de volta. Guarda os brinquedos. Não vou guardar. Foi lá e disciplinou uma segunda vez. Trouxe de volta. Não vou guardar. Foi lá uma terceira vez. sete vezes para quebrar a criança. Só que aí a criança vergou a vontade dela. Tem momentos em que a criança está fazendo um enfrentamento à autoridade da mãe e a mãe tem que resgatar a autoridade dela, mesmo que o pai esteja em casa. Vocês estão entendendo? O pai acompanha tudo, mas, querida, vai lá e resolve. O pai deixa que resolva. Nós só interferimos na educação que o pai vai dar, na disciplina que o pai vai fazer ou que a mãe vai fazer, a gente só interfere quando a pessoa vai pecar contra o filho. Então, se a pessoa está irritada demais e aí vai disciplinar de forma irritada, você pode entrar na frente e dizer não, deixa que eu vou resolver. Deixa que eu vou resolver isso daqui. Teve pouquíssimas vezes em que aconteceu entre eu e a Alessi, mas aconteceu onde o outro estava muito alterado e aí a disciplina não ia funcionar. Fora isso, então, a mãe precisa fazer no dia a dia, ela só vai transferir para o pai alguma coisa mais séria, mais pesada, tá? E ela só faz quando ela precisa resgatar a autoridade dela. Nós disciplinamos a criança com vara até entre seis a oito anos. não acima disso. Por quê? Gente, por que a Bíblia pôs a vara? Vara não é mágica. Só que a vara, vara e pele. Não é vara e calcinha ou cueca e pele. É vara e pele. A vara produz dor. E a dor produz arrependimento. O que quebra a criança é a dor. Se a dor for demasiada, a Bíblia diz que você mata a criança. Disciplina o teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Então, quantas vezes você disciplina? Quantas varadas você dá? A Bíblia não esclarece. eu optei por dar uma varada. Uma varada. Eu fiz uma coisa. Quando havia mentira, eram duas varadas. Porque eu considerei que a mentira era um pecado grave para a formação do filho. Tá? Como que você disciplina? Você pega a criança, leva no quarto dela. senta na cama. Desce ao nível da criança. Você fala com ele onde ele errou. Você abaixa ele aqui. Abaixa a roupinha. Uma varada. A criança vai reagir e algumas choram. Você vai deixar chorar no teu ombro. porque você está transmitindo uma ideia simples. Amo você, porém, não quero o teu erro. Você corrigiu o erro e amou a pessoa. Que é exatamente o que Deus faz com a gente. Ora com a criança e aí libera ela. É para ficar melhor alguns dias para algumas semanas. se você fizer do jeito adequado. Você está me entendendo? Se a criança necessita de muita disciplina, você tem que verificar se a casa tem uma boa rotina. Porque aí nós estamos agitando os filhos. Se nós estamos agitando, nós não queremos que eles fiquem agitados. Então, até os seis a oito anos, você faz com a varada. A partir disso, você produz dor, mas produz dor pela punição. você vai tirar alguma coisa que a criança goste. Você está entendendo? Tem que produzir alguma dor nela. Não faça por períodos longos. Lembra que o conceito de tempo é mais elaborado no filho a partir dos nove anos de idade. Então, você vai ficar três meses sem tal coisa. Gente, ele não consegue elaborar isso daí. Tem que ser uma coisa que ele entenda. Então, quando disciplinar com o tempo, você faz uma disciplina regrada e que ele seja capaz de entender. Tá bom? você disse que é para negociar antes dos doze com ele. Mesmo se a negociação for plausível, porque assim, é igual você falou, eles são diferentes. Eu tenho atualmente no vizinho lá, tem um de nove. O vizinho tem dois assim? O de nove, não, mas o de sete é negociador. É? Tem pai ou mãe que são assim? Lembra de uma coisa, nós não damos o que nós não temos. Então, a primeira pergunta que a gente faz quando um pai, quando uma criança tem uma conduta errada, é, essa conduta existe nos pais? Porque se existir, é injusto você tirar isso do filho. Você deveria tirar em primeiro lugar de quem? De você. Tá? Então, essa negociação, quando eu digo que não é para negociar, eu estou dizendo que nós colocamos, nós começamos a ensinar o filho a decidir a partir dos doze anos, para ficar mais claro. Então, a criança, sei lá, ela, você chamou ela para jogar bola, mas ela quer ficar quietinha no sofá. É possível atender ela nisso. não tem problema nenhum. Eu digo que colocar decisão na mão da criança só a partir dos doze anos de idade. Aí tem prova bíblica disso. isso. Ah, a Alice está lembrando bem. Gente, tem assunto que é espiritual. Né? A Jéssica está aqui. A Jéssica está lá atrás. A Jéssica já olhou. Deixa eu ver de qual pessoa vai ser. Qual filho que vai ser. Você é uma criatura angelical, querida. Uma vez ali, eu cheguei em casa na hora do almoço, Alice falou assim para mim, César, eu não sei porquê o André deu de resistir a mim. Eu estou falando, ele não obedece. E eu estava numa fase crentaça. Tá bom, Alice, entrei no quarto, depois do almoço, pus o joelho no chão. Senhor, o que está havendo? Por que o André está fazendo isso? Aí eu lembrei que eu e a Alice tínhamos combinado de que ela não ia ter mais uma conduta. E ela estava tendo. Aí eu falei, ô senhor, louvado seja o teu nome, mas o senhor falou, não, espera um pouco mais. Você lembra que eu te pedi para abrir um pecado com a Alessi? E que você não abriu? Gente, pedi perdão a Deus por não ter aberto, chamei a Alessi, pedi perdão do meu pecado que eu estava resistindo a Deus, depois que eu fiz isso, tratei o que ela estava resistindo ao nosso combinado, e nós não falamos com André. O André simplesmente voltou a obedecer. Nós tem questões que são espirituais, obediência, humildade, resistência, são assuntos espirituais. Nós temos que verificar se nós não estamos vivendo esses assuntos. Fala lá. quando você já tem os filhos mais adultos e não foram contidos da maneira adequada. Como que a gente ainda pode considerar isso? Tá, acho que eu não respondi plenamente. Você nunca está atrasado até Deus falar com você. Se você começou a entender depois dos 15 anos, é ali que você aplica os mesmos princípios. Você está me entendendo? Só que agora você vai aplicar a uma pessoa que passou da idade. Então você vai produzir uma dor, vai punir de alguma maneira o erro da criança, vai conversar as mesmas coisas que estão sendo faladas aqui. O que vale para criança pequena vale para os maiores. Tá bom? Provérbios 22,6 diz uma coisa interessante. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho dele não vai se desviar. Nós fomos ensinados que esse texto significa ensino o caminho de Cristo e ainda quando for velho ele não vai se desviar. Se isso fosse verdade nós não teríamos filhos fora do Senhor. Mas nós temos. Porque não é isso que o texto está ensinando. A palavra ensina no original hebraico é tirado de palató céu da boca. E esta palavra era usada em dois contextos hebraicos. Ela era ensinada para colocar um freio na boca do cavalo e era usada pelas parteiras hebreias. Então qual é o sentido aqui? O ensina quer dizer o seguinte pega uma tendência ruim que a criança tem. digamos que ela é teimosa. O que você vai fazer? Você vai conter esta inclinação que a criança tem. De tal forma que ela seja obediente. Então o primeiro ensino é contem. O outro ensino é induz. Porque a parteira fazia o que? Ela usava essa palavra em que contexto? Quando a criança nascia e ela não tinha sucção, a parteira ia lá, metia o dedo na borra do vinho, que é vinagre, passava no céu da boca da criança e a criança induzia um comportamento que a criança não tinha. Então o que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não vai se desviar. Freia as tendências que o filho tem e induz as tendências que o filho não tem e que você quer que ele tenha e ainda quando for velho dele não vai se desviar. Por isso a gente precisa o quanto antes de pai e mãe juntos. Quanto mais os dois estão juntos melhor funciona esse freiar e esse induzir. Está fazendo sentido para vocês? Gente, a Bíblia é maravilhosa. Certo? Podemos ir? Deixa eu falar o que é fácil. Birra. Como é que a gente corrige birra? Acho que foi alguém por aqui que falou de birra. Como é que a gente... Gente, birra se arranca pela raiz. Porque se a criança der show a gente fica muito envergonhado. Está entendendo? Então a birra é um exagero da criança. Ela está pondo a emoção dela de um jeito exacerbado para fora. Fez birra no mercado. O que você faz? é a mãe que está e aquele dia a criança está cansada. O que você faz? Para a compra e vai embora. Tira a criança daquele estado de birra. Chega em casa, corrige ela. Tá? Você tem que lembrar uma coisa. A memória da criança é formada aos quatro anos de idade. Pouquinho antes, um pouquinho depois. Então ela pode não ter memória abaixo dessa idade. então se você deixar para corrigir alguns minutos depois, ela não associa o erro com a correção. Então você tem que corrigir bem rápido. Abaixo de quatro anos. Se você tiver condições, digamos que está com o pai e o pai põe um bom limite. Pega a criança, leva para o banheiro do mercado. Conversa com ela. se ela ouviu o pai pela conversa, resolveu o problema. Certo? Só que birra nós vamos arrancando desde muito cedo. Lembrando uma coisa, às vezes a criança pode dar um show não porque ela está com birra, mas porque ela pode ter alguma doença, pode ter alguma dor, pode ter algum problema. eu tenho uma cena com o André que eu ralhei com o André de um jeito duro, duas semanas depois o André evacuou 60% do sangue. O André estava com dor. Nossa, gente, aquilo me acaba de lembrar. Já pedi perdão para ele não sei quantas vezes isso daí. Era um desconhecimento meu e uma certa ignorância minha. Eu podia ter considerado, não era habitual dele fazer o que ele fez na frente dos outros. Eu podia ter considerado, opa, não é habitual, mas eu rígido queria uma conduta perfeita. Então, birra não tem alternativa, você tem que tirar, porque senão a criança chama demais a atenção, chama a atenção dos outros sobre si, e ela corre o risco de virar uma criança difícil mais tarde, porque ela vai querer tudo atendido. Tudo bem? Posso tocar? o que mais? O isolamento de filho tem filho que é quieto, tá? Geralmente, se uma criança é isolada, é porque ela carrega na emoção. Desânimo, isolamento, tá dentro da emoção, tá? Você tem que verificar o porquê daquilo. Abaixo de oito, dez anos de idade, investigue abuso. Aliás, teu filho, meu ponto de vista, não tem base bíblica para dizer, teu filho não deveria ir em eventos de escola para dormir. Se você teve um problema de abuso, mas você tenha dez filtros, abusados. Porque a experiência mostra que pais abusados têm uma chance enorme de terem filhos abusados. Não por eles, mas por outras pessoas. Então, a história tende a se repetir. Então, você tome cuidado com isso. Uma coisa que produz isolamento é a emoção. Uma outra coisa que pode produzir isolamento é abuso sexual. os nossos filhos não deveriam dormir na casa dos outros. Porque é cinco minutos. E você fez um estrago para o resto da vida. Acabou. Cinco minutinhos. Então, assim, isso vai produzir isolamento. Teve isolamento? Verifique se é o temperamento ou se é alguma história externa pesada demais que ela está vivendo. Bullying em escola é algo pesado. Abuso é algo pesado. Algum adulto diminuindo demais a criança também é algo pesado. Então, isso pode produzir isolamento em filho. Certo? Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa no meio de tudo isso daqui. Filhos não é papel da igreja. Nas escrituras, quem forma filho é pai e mãe. Não é o irmão Thomas, nem a irmã Clare, nem a irmã Nancy, o irmão Antoniel, o irmão Ricardo. Não é. quem forma filho é pai e mãe. Isso daqui é um momento em que eles vão receber uma pequena porção do Senhor coletivamente. Quem forma filho diante de Deus é pai e mãe. Vocês não rifem o papel de vocês, a responsabilidade de vocês, porque esse negócio não vai dar certo. Tá bom? Isso Deus usa em comunidades muito carentes, que não tem pai, não tem mãe, que são órfãos, moram muita gente junto numa mesma casa, aí Deus usa um pastor, Deus usa uma igreja, Deus usa uma irmã, mas não é o caso nosso aqui. Então, no nosso caso, quem responde pelos filhos, somos nós. Perguntas. Perguntas sobre a questão do abuso. de isolamento. Que idade os filhos não correm mais risco entre 12 a 15 anos? Isso, acima de 12 a 15 anos, o risco é diminuído, porém, ainda tem risco. Porque o assunto sexual, ele abre, deveria abrir, na cabeça do filho, entre 10 até os 15. Então, nesse período, ele está formando conceito sexual, ele está aprendendo a lidar com essa realidade. Os lares que cuidam bem dos filhos aqui, esse assunto pode vir até um pouquinho mais tarde, 16, 17 anos, porque o pai e a mãe preservaram bem a mente do filho. Então, o filho só tem condições de ter firmeza nisso daí, em torno dessa idade. Está bom? até em vans. Certo. Não, não, eu falei que o filho tem capacidade de elaborar este assunto entre 10 a 15 anos de idade. É quando vai elaborar o assunto. Quando é que a criança percebe o assunto? Entre 4 a 6 anos. Ela percebe que papai tem pênis, mamãe tem vagina, entre 4 a 6 anos. Percebeu banho junto, acabou. Banho do pai com a filha, da mãe com o filho. Percebeu a diferença? A gente para com isso, para não estimular a mente. Roupa em casa, uma vez que o filho percebeu, roupa tem que ser discreta, roupa de irmãos, irmãs, tem que ser discreto, não é para andar pelado, não é para expor. Nós não temos tempo de estudar. Se eu fosse estudar com vocês, a primeira porção das escrituras sobre sexo, é uma porção de Levítico. Sabe o que diz? Se não me engano, são 18 menções. Não descobrirás a nudez da tua mãe, ela é nudez de teu pai. Não descobrirás a nudez de tua tia, ela é nudez dela. Não descobrirás a nudez da tua irmã. Nudez pertence a nós e ao nosso parceiro. Não é para mais ninguém. Nem nudez, nem semi-nudez. Decote, decote embaixo, sainha que sobe, blusinha que sobe, a nudez pertence à pessoa e ao parceiro que Deus deu para ela. Não é para os outros. Vocês estão entendendo? mesmo dentro de casa, não é para ter esse estímulo exacerbado. Tem gente que acha isso? Pasmem. Nos Estados Unidos, tem grupos de pessoas, instituições, tentando pedir no Supremo que os pais possam formar a vida sexual dos filhos fazendo sexo com com eles. Vocês pasmem, no STJ nosso, há cinco meses atrás, entrou um pedido para, nós não vamos entrar no assunto da homossexualidade, mas entrou um pedido para que o governo legitime união multiafetiva. Dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, três mulheres, três homens, quatro pessoas, que o governo escreva uma lei considerando isto casamento. Gente, no nosso país, cinco meses atrás. Sabe por que o STJ não validou? Porque diz que não tem legislação sobre o que fazer com herança e com aposentadoria. Não tem legislação para isso, ou seja, bateu na trave. Vocês estão entendendo? O assunto é grave. Certo? Tudo bem? A criança tem essa percepção entre quatro e seis anos. A criança percebeu a diferença, a gente para com isso. Tanto do pai para a filha, quanto da filha para o pai. Está entendendo? Então, a gente vai, com muito jeitinho, ensinar que a genitália só mamãe ou papai tocam em situações muito específicas, quando envolver uma doença, uma necessidade, o médico pode olhar perto da gente, não de outra maneira. Você está entendendo? E nós não estimulamos também a gente ficar vendo. Então, portinha do quarto encostado, a gente bate na porta, filha, posso entrar? Você está me entendendo? desse jeitinho. Nosso país é altamente sexualizado, mas altamente sexualizado. E aí, eu não estou nem entrando nos problemas sexuais de casais, não estou entrando na questão de homossexualidade, que daria muito tempo hoje. Posso ir um pouquinho mais? Tem algumas perguntas de adolescentes. Mudança de humor de adolescente, afastamento de Deus do adolescente. E mais uma aqui. O adolescente sabendo tudo. Nós qualificamos a adolescência acima de 12 anos até 19. Nos Estados Unidos, eles estão tentando elevar a adolescência até 26 anos. Então, em geral, vai ali, até uns 19 anos de idade. Quais são algumas das características do adolescente? Primeira coisa, os pais deixam de ter importância e os amigos passam a ter mais importância. 12 anos é a primeira saída debaixo das asas. Jesus fez isso. Gente, se Jesus fosse filho teu e ele ficasse em outra cidade sem te falar, o que você faria com ele? 12 anos, o filho começa a ter que tomar decisões. A gente começa a treinar ele para isso daí. Você está me entendendo? Então, ele sai debaixo das nossas asas. Por exemplo, ele vai na casa de um amiguinho fazer um trabalho do colégio, ele fica no colégio um tempo a mais, ele pode ir até uma padaria e voltar, então, ele começa a sair debaixo das asas. Esse movimento pode dar no filho um pouco de medo. Então, o filho pode ter um pouco de pânico por estar saindo um pouquinho das asas, porque ele está começando a transitar com coisa nova, está me entendendo? Deixa eu fazer um adendo aqui, põe asterisco se o teu filho assumiu 12, 13 anos e é tímido, mas põe em destaque isso daí, porque essa timidez pode ser uma doença chamada fobia social, que hoje veio com uma modernidade enorme e o filho tem dificuldade de se relacionar, porém ele vai se relacionar no computador, especialmente nos jogos online. Aí eu tenho paciente que passa 17 horas por dia no computador jogando jogo online, sabe por quê? Ele ganhou uma armazinha, ele emprestou para o amigo, o amigo falou para ele, valeu, você é o cara, a gente conseguiu ganhar, o cara está jogando com alguém da China, está jogando com alguém dos Estados Unidos, do Canadá, um país que ele sonha, ver gente, aquilo, mas dá um up no adolescente, porque o mundo virou o quarto dele, você está me entendendo? Então, adolescente, meio tímido, você coloque em destaque, porque nós podemos ter um problema sério sendo instalado ali. Então, para o adolescente, o mundo passa a ter mais importância que os pais, porque ele está aprendendo agora a transitar e ouvir a opinião do mundo sobre as coisas, por isso, nessa fase, e o que os pais têm que fazer é bater papo. Você tem que bater papo. E não me faça caras e bocas. Tem isso onde você estuda? Porque se você fizer isso daqui, ele diz, nossa, acho que eu não vou falar mais, não. Então, você deixa o intestino rodar, faz cara de paisagem e é, filho, nossa. Tem esse tipo de coisa hoje, não é? Você bata papo com ele sobre as coisas, sobre os assuntos. Cuidado com intransigência. cá. Porque se você for intransigente para cá, ele pode para fazer um movimento de compensação, ser intransigente para lá. Então, aprenda a pontuar a palavra com a devida firmeza, mas com a devida leveza. Saiu numa revista Science, lá nos Estados Unidos, um artigo que diz o seguinte, uma criança de dez anos hoje produz, tem informação na cabeça que tinha um senador romano na época do império. Nossos filhos têm informação demasiada na cabeça. E aí, o que nós vamos fazer? Eles têm que aprender a pensar isso. Eles vão aprender a pensar com quem? Com a gente. Então, nós temos que bater papo com eles a respeito das coisas, de como é que é, como é que funciona, o que que a Bíblia diz a respeito daquilo. Se você não fizer isso, eu não tinha isso, eu aprendi a ter. Se você não fizer isso, teu filho vai procurar outros amigos que não você, porque ele vai ter que se abrir com alguém. O problema é, quem é esse alguém? Vai ser um psicólogo? Vai ser um amigo? Vai ser um professor? Quem é esse alguém que ele vai aprender a pensar? Então, você precisa aprender a bater papo. Eu entendi que eu era excessivamente bravo dentro de casa. Então, eu pedi perdão para a Leci, para as crianças. O André tinha 13 anos de idade. O André era mais quieto. E eu falei, filho, papai sempre foi muito bravo, acho que isso contribuiu um pouquinho para a tua quietude. Papai está mudando isso. A partir de hoje, nós vamos bater papo. E quando eu falei, eu fui atrás de resolver. Gente, eu lembro a primeira situação que houve. Estava voltando do colégio com o André, no carro. Estava chegando em casa, o André falou assim, pai, eu tenho algo para perguntar para o senhor. E aí, eu lembrei, nós vamos bater papo. Estacionei na frente do portão, falei, então, filho, o que é que você quer bater papo? Ele falou, uma amiga minha do colégio me convidou para fazer dança de salão. E eu tenho o rosário desfiado sobre esse tema. Porém, eu vou bater papo. Esse portão subiu, desceu, subiu, desceu. E eu perguntei para ele, e o que você acha desse assunto? Porque eu disse que eu ia bater papo. Gente, ele não deu conta de falar. Esse portão ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e eu quieto. Aí ele começou a falar. E eu aprendi a não desfiar o rosário. Aprendi a ensinar ele a pensar. Nunca foi fazer dança de salão. Foi convidado, aprendeu a se posicionar. Porque eu aprendi a bater papo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu tivesse sido intransigente, desfiado o rosário, ele não teria feito. Mas eu não teria resolvido o problema dentro dele. Vocês lembram de provérbios 12,1? Quem ama disciplina, ama o? Como ele saiu para a vida, a coisa descoordinou. A coisa abriu. Ele precisa ter alguém que trabalhe a cabeça dele. Você fazer? Nós vamos bater papo com eles. De novo a mamãe garimpando, de novo o pai pondo os limites, agora o pai mais presente, porque como ele está aprendendo a pensar os temas da vida, neste momento o pai tem que estar muito presente, prendendo os pensamentos dentro da cabeça do filho, como é necessário. Vocês estão entendendo? Então, não é que eles deixam de dar importância para a gente, é que eles saíram para a vida, então a vida descortinou e eles precisam aprender a pensar a vida, por isso que os amigos têm muita importância, porque eles batem muito papo com os amigos sobre as coisas da vida, vocês estão entendendo? Por que o humor dele oscila? Em primeiro lugar, o humor vem de onde? Do pensamento, como ele está pensando mais sobre a vida, a mente dele está mais carregada, antes ele não via injustiça, agora ele vê injustiça, antes ele não via muito bullying, agora ele percebe o bullying, antes ele não tinha que pensar sobre a sexualidade dele, agora ele tem que pensar, como a mente dele está mais sobrecarregada de pensamento, o que vai acontecer com a emoção? ela fica mais instável, porque aumentou o número de pensamentos, vocês estão entendendo? Como é que a gente alivia essa emoção instável? A gente põe eles falando, porque falou aliviou o pensamento, daí a necessidade de pai e mãe batendo papo dentro de casa, faz sentido? Não é difícil, sabe qual é a parte difícil? é que a gente tem que estar ali com o tempo, essa é a parte difícil, para nós, vocês estão entendendo? Então, mudança de humor, por que do afastamento de Deus nos nossos adolescentes? Em primeiro lugar, eles saíram para a vida, eles estão julgando melhor as coisas, tomando mais decisões, por que na adolescência os nossos filhos tendem se afastar? Porque nós podemos ter dado modelos ruins, por exemplo, se a mesa, se na mesa, vocês falam de irmãos, aos 12 anos, eles vão ter conceito desses irmãos, eles vão aprender a pensar, se uma mãe vira e diz que o irmão fez essa mãe sofrer demais, aquele adolescente olha aquele irmão com birra, porque a mãe dele está sofrendo por causa daquele irmão, manhes, mamães, prestem atenção, se você doer demais a vida, ele vai ficar muito doído, se você doer demais a vida por causa da vida comunitária da igreja, esse irmão, aquele irmão, aquele problema, aquele outro, ele vai ficar muito doído, e aí, ele desanima com as realidades do senhor, vocês estão entendendo? Por isso, como foi dito ontem, a língua serena é árvore de vida, transmite o próprio senhor, então nós temos que aprender a parar de falar de pessoas, porque isso mantém os nossos filhos animados com o senhor, agora, nós vivemos uma época extremamente secularizada, então esses extremos, em especial a dor da mãe, se a mãe for muito dolorida, o filho herda aquela dor, você quer ver uma coisa? não levantem a mão, tem algumas mulheres que tem fibromialgia, fibromialgia é uma doença complicada, não tem muito diagnóstico, ela é uma doença subjetiva, só que ela é uma doença de dor, ai, e dói, hoje está doendo aqui, você fala isso para o filho, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, dez anos, a hora que ele fizer o sétimo ano de vida dele, ele acorda um dia com uma dor aqui, e ele sente a dor, porque dor, especialmente de mãe, é extremamente absorvida por filho, então as irmãs tem que aprender a lidar com gratidão, com serenidade, um coração leve, um coração tranquilo, sem destempero, porque aquele problema teu está sendo absorvido em demasia pelo filho, e o problema do pai? O problema do pai não, porque ele tem a mãe por filtro, então o problema do pai é filtrado pela mãe, então o pai pode viver dez, e o filho sentir três, porque a mãe filtra um tanto de coisas, mas tem mãe que sente três, e o filho sente dez, porque não tem filtro aqui, e dor é um problema gravíssimo que filho tem que aprender a lidar, tá? Tudo bem? Que outra característica adolescente tem? eles são muito determinados, eles dizem que sabem todas as coisas, porque eles têm mais informação que nós, deixa eu te dar uma sugestão, o teu megabyte dentro de casa tem que ser um, não pode ser 15, nem 30, nem 50, nem 100, acho que nem existe de um, dificulte o quanto você puder a internet, que idade um filho pode ter o celular dele? Sugestões? 30? E o teu tem que idade? 10. Que idade que o teu filho pode ter um celular? 15? 12? Vai ser em torno dos 12 aos 15 anos, porém, não deu um smartphone, eu atendo um menino bem educado, crente, sério, ele é um menino com uma condição financeira muito boa, mas a mãe tomou uma decisão, o celular dele não tem internet, ele vai fazer 18 anos, tem o sinal da casa, mas o celular dele não tem internet, eu sou ruim de internet, nunca tinha pensado nessa alternativa, está aí uma alternativa, você está me entendendo? Hoje, se você tem aplicativos que você monitora, qual o tempo é suficiente para um filho estar no celular sem causar dano? uma hora e meia dia, assim, eu não sou um especialista em internet, eu não tenho nem WhatsApp, pode ter sujeito mais feliz que isso? Eu descobri um médico em Maringá que não tem celular, essa semana, tentei falar com ele, Cesar, só no consultório, está bom, liga lá então, mas por quê? ele não tem celular, ele queria falar comigo, ele não conseguiu, aí eu falei, pegue o celular dele para eu ligar agora, não consegui falar com ele porque ele não tem celular, então eu não domino, tá? Mas eu posso te dizer o seguinte, a gente só colhe o que a gente planta, se você tiver mídia, você acha que um garotão de 12 anos vai fazer o quê? Vai ter mídia, agora, você pode dar conta de lidar com isso, ele vai dar conta, então eu em você, eu sairia de tudo isso, é igual bebida, é difícil explicar a cerveja se você não resolver o vinho, é difícil explicar a cerveja para o adolescente de 12 anos sem você explicar o vinho que você toma, é meio difícil, mas pai, qual a diferença? pensa? Filho, o vinho é aqui dentro de casa com a tua mãe, a cerveja pode ser em qualquer lugar, o teor alcoólico, não gruda, eu não acho argumento para grudar, então a mídia é a mesma coisa, os pais, durante o período de formação, deveriam evitar, agora a irmã levantou, a irmã levantou que hoje eles estudam assim, o que a mãe faz? Usa um celular dela, entra por ela, está entendendo? Olha isso daqui que você tem para fazer, você põe o, associa lá o WhatsApp no teu computador, e ele vai usar o computador sentado no horário de estudo dele, e não em outro horário, então você tem que dificultar, o filho pode ter senha no celular dele? Pode, desde que ele te entregue a senha, os meus tem senha? Tem, mas eles estão com 29 e 25, possivelmente se eu virar e pedir, eu quero olhar, duvido que um dos dois não vá abrir, para eu olhar, porém eu e a Alessi damos um padrão para ele, os nossos, está aqui a senha, então conversa aberta, verdade na mesa, então um filho querer ter senha no celular dele é inconcebível, é um sinal de que os pais não cuidaram, vocês estão entendendo? Então não cabe, então não tem jeito de lidar com isso, tudo bem? Briga de irmãos, quando que começa a ficar delicado, acima de uma diferença de três anos de idade? três para quatro anos começa a ficar diferente, começa a ficar mais difícil, por quê? Porque o mais novo quer ser macaquinho do mais velho, então o mais novo vira um chato, e aí a gente tende a colocar o peso no mais, você é mais velho, dá um exemplo para a tua irmã? Faz direito? Mas às vezes o mais novo é um pentelho, então o que você faz? Tem certas situações que você tem que ir lá e proteger, tá? Se a situação, se a briga avolumar, você intervenha, lá em casa os meus dois não brigaram, mas a gente tinha uma coisa interessante, eu tive um computador com internet discada, então coitados, e de vez em quando dava um enrosco no computador, eu batia na porta, vocês estão com problema? Ah, é a minha vez, é outra vez, eu usei tanto tempo e agora... Vocês têm dois minutos, se vocês não resolverem, eu resolvo. Nossa gente, em 30 segundos, porque como que eu ia resolver? Vocês ficam sem hoje, vocês não estão sabendo lidar, então precisa de alguém julgando a situação, quem que vai julgar? Especialmente o pai, porque na Bíblia o papel de juiz é papel do pai, mais do que da mãe, então o pai precisa pegar as situações e ir lá e julgar, porque vocês estão brigando? A partir de hoje eu quero desse jeito aqui, e ser firme naquilo ali, então não dá para deixar isso arrastar, se arrasta, você pode ter um problema lá na frente, e aí, deixa eu falar uma coisa, dê uma verificada na ascendência, na sua ascendência tem briga de irmãos? Na ascendência de vocês? Se tiver briga de irmãos, hum, aí está repetindo, então aí nós temos que cuidar mais ainda, porque a tendência é ficar mais acentuado nessa geração, vamos parar irmãos, tá? Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado.